Oi minha gente, tudo bem? Eu acabei de chegar do trabalho, mas, ai gente, hoje foi um daqueles dias que eu saí pra fazer duas faxinas e só consegui fazer uma, uma, sabe? Eu cheguei na primeira casa, comecei a limpar, daí a pouco, quando eu chego, eu começo na parte de cima, né? Quando eu cheguei no andar de baixo, tava tão sujo, gente. Aí eu acabei demorando lá um pouquinho mais do que eu normalmente demoro. E aí não deu pra fazer a minha segunda faxina, não dava tempo de fazer a minha segunda e pegar as crianças, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou jogar pra frente, né? E vim embora. Aí eu tô com um pouquinho de tempo, cheguei aqui assim, um pouquinho de tempo antes de pegar as crianças, eu vou fazer o quê? Aproveitar esse tempo, mas é claro, porque tempo é dinheiro. No meu caso aqui, tempo é limpeza, é organização da minha casa, né? Porque a gente trabalha faxina, limpa a casa dos outros e a nossa fica ali em segundo plano. Mas a gente tem um tempinho, a gente corre lá e faz. E é isso que eu vou fazer, então. Agora são 1h20, eu pego as crianças 3h20. Então eu tenho aqui mais ou menos 1h40. Aí eu tô precisando de organizar o porão, dar uma limpada lá, porque esse final de semana eu vou receber uns amigos e tal, e lá tá precisando de dar uma organizada. Tá precisando mesmo, independente se eu vou receber alguém, tá precisando, sabe? E aí eu vou dar uma limpada, nós vamos limpar, porque... Ah, vocês vão limpar comigo. Vão limpar comigo, por favor. Também já quero lembrar aqui de pedir pra vocês deixar o like. Porque eu tô recebendo uns comentários aí, o pessoal falando assim, Núbia, lembra de pedir o pessoal no início do vídeo pra deixar o like. E aí esses dias alguém comentou, ah, eu amo seus vídeos, mas tem hora que eu esqueço de deixar o joinha. Isto é muito importante, gente. Não deixem, não esqueçam, por favor. Eu vou aqui catar as coisas que eu preciso levar lá pra baixo, porque eu preciso pegar papel, eu preciso pegar minha misturinha, né, aquela misturinha. As coisinhas que eu vou usar lá embaixo. Enquanto isso, você mete o dedo no like aí, por favor, não esquece não. Tá, gente? Compartilha também se você gostar, mas sempre, por favor, deixa o joinha, tá? Já peguei minhas coisas. Minhas misturinhas, meu papel, um paninho, meu aspirador. Já coloquei aqui, ó. Eu tenho que colocar uma... Isso aqui é a nossa lixeira de... Aqui eu coloco duas lixeiras, um de descartável e uma normal. Acho que a outra tá lá em cima. Daí eu tenho que colocar uma sacola, né? Uma bag aqui. E aqui tá assim, bem bagunçado, bem revirado, gente. Olha, olha esse balcão. Ó. A bagunça, os microfones, bem bagunçado mesmo. Nós usamos aqui da última vez e eu só catei as coisas, né? Lavei os copos e tal, eu catei assim, mais ou menos. E ficou assim, não limpei, tem que limpar. Porque, né, é muito bom a farra, mas nós precisamos limpar depois da farra. E tem umas coisas aqui de Natal ainda, gente, ó. A minha árvore tá aqui ainda, olha. Decorando ainda. A pia tá limpinha, não tem nada pra lavar. E aquelas bagunças ali, vou dar uma organizada, tem descartável ali. Essa cestinha ali embaixo eu coloco biscoitos, sabe? As coisinhas extras que ficam ali. E ali tá a luz, porque o coração gosta de colocar umas luzes aí pra gente farrear. E eu já trouxe o meu mapa também, tá aqui. Aquele velho guerreiro que vocês já conhecem. Eu peguei duas misturinhas, tá vendo? Elas são um pouquinho diferentes uma da outra. O que é isso que tá estalando ali, gente, no som? Tô ouvindo, gente? Tem muita gente que comenta assim, ai, que medo que eu tenho de porão. Vocês mostram esses porão aí, eu fico morrendo de medo, gente. Não tem nada no porão não, gente. Normal, parte da casa normal. Ó, minhas duas misturinhas. Essa daqui, tá vendo que ela é mais fosca, assim? É porque essa daqui tem um pouquinho de detergente, né? Eu uso uma com um pouquinho de detergente assim pra limpar mais. E essa daqui é só o vinagre, a água e a essência. Pra dar mais brilho, sabe essa? E aí eu peguei duas aos pés dessas cadeiras. Olha a sujeira. Ó, gente, minha gente. Pois é, vou dar uma... Não vou faxinar, não, né? Não é faxinão, não, gente. É uma limpada ligeira, entendeu? Sabe? Aquelas limpadinhas, limpadelas, sabe? Eu vou... Essas cadeiras estão aqui, que nós estamos usando essas cadeiras, mas eu acho que eu vou tirar daqui. Elas são lá de cima, lá da sala. E elas são muito grandes. Nós vamos ter que armar umas cadeirinhas, né? Aquelas cadeiras branquinhas, menores, porque... Ocupa menos espaço, né? O banheiro aqui não tá tão mal. Vou dar uma chapiscada assim, ó. Tem um lixinho ali e uma chapiscada só rápida também, sabe? Não tá muito ruim, não. Acho que eu consigo limpar antes de pegar as crianças. Porque adianta a minha vida, né? Vamos lá, então. Ai, não sei se eu já pego, já... Acho que eu vou subir já com essas cadeiras, gente. Tirar aqui da reta. Tem uma cesta aqui que não pertence a esse cantinho. Vou pegando aqui. Porque essas cestinhas, elas ficam ali, né? Debaixo do banco ali, ó. Tá vendo a bagunça que tá? Tem um pano ali que eu lavei. Preciso colocar dentro da caixa, no lugar dele. Mas dobrei, coloquei aí. Enfim. Desse jeito que está. Bem bagunçadinho, né? Mas eu consigo dar uma ajeitada aqui rapidinho, gente. E vocês, ó, vem comigo. Me acompanha. Foi ali pegar uma luvinha, né? Pra proteger as mãozinhas. As mãozinhas de madame. Ai, quem me dera. Ai, quem me dera. Eu vou... Ai, gente, eu esqueci de trazer uma bag pra eu colocar no lixo. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Vou ter pra lá em cima de novo. Já volto. Já peguei a minha bag. Eu acho que eu vou começar por aqui. Porque essa parte aqui é a que mais tá me... Me dando agonia. Que mais tá bagunçada. Tá? E aí... Eu vou começar por aqui. Depois eu vou pra lá. Vou deixar o banheiro por último. Porque se não der tempo, o banheiro fica. O banheiro fica pra depois, sabe? Né? Porque eu tenho hora. Vou tirar esses microfones daqui. Vou colocar pra cá. E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, esta parte aqui, eu tenho que tirar esses copos qualquer dia pra limpar tudo, sabe, minha gente? Mas, eu não vou poder fazer isso agora. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui na frente e os copos da última vez nós lavamos, porque nós usamos. E os copos ficam até limpos, porque a gente vai usando, né, e vai lavando. Mas, assim, os de trás, que não são usados, eu vou ter que pegar também e dar uma lavada. Qualquer dia desse, sabe? Mas, depois eu vou limpar melhor, sabe? Agora, só vai ter jeito de fazer aqui um pouquinho assim mais na frente mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já são duas e pouco Já, gente Eu tenho que aspirar E limpar o chão Passar o moco Passar o pano Pronto Passar o pano 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô deixando o meio sem limpar. Tô limpando a onde eu tenho que colocar as coisas de volta. E aí depois eu venho no meio e termino. E termino. Prontinho, eu já fiz tudo. Na próxima vez que eu limpar aqui, aí eu vou passar uma cera. Olha, eu gosto de passar cedo no chão, porque eu acho que fica... Ou mais, além de ficar bonito, fica mais fácil pra limpar. Eu acho que o montão tem mais lindo, não sei. E fica lindo, né, gente? Fora que fica bem bonito o chão. Principalmente esse daqui. Quem lembra? Quem viu esse chão aqui, esse porão aqui, como era antes, né, gente? Tem vídeo aí, faz maratona aí. Eu falo sempre, né? Faz maratona aí, porque tem muito vídeo... Eu acho que tem muito vídeo legal aí, gente. Pra quem é assim mais novo no canal, tá? Por isso que eu falo sempre. Faz uma maratona aí. Gente, já são, nossa, 12,50. Não atento, não. Vou deixar o chão secar aqui e vou lá pegar os meninos, gente. Mas aí também quando eu chegar aqui, é só ajeitar as coisas no lugar, entendeu? Porque aí já ficou tudo limpo. Um monte de caixão agarrando. Ali, gente, olha. 12,50. Eu vou deixar o chão secando, né? E aí quando eu voltar, é só colocar essas coisinhas no lugar, gente. Ó, só, sabe? O banheiro nem mexi, né? Porque a gente acha que vai conseguir fazer muita coisa. Não consegue nada. Já cheguei com a turma. E o Ado não quer tirar a jaqueta, não, gente? Tira essa jaqueta, filho. Tá frio. Tá frio aqui dentro? Mamãe vai aumentar então o aquecimento um pouquinho. O pessoal pergunta, gente. Aqui dentro de casa tem aquecimento, entendeu? Né, filhinho? É só aumentar ali um pouquinho. Eu vou terminar lá embaixo. Tá bom? Você quer um pouquinho? Acho que eu vou arrumar um negocinho pra vocês comerem, né? Aí eu acho que eu tô filmando seu rosto e não tô. Mamãe vai pegar o morango pra vocês. E aí eu vou terminar. Mamãe tá limpando lá embaixo o porão. Pra sábado. Quem é que vai vir sábado? Todo mundo! Todo mundo! Êêê! Pega então, tem morango. Ah, Bailey, anything to eat. Tem morango. Isto. E enquanto... Gente, eu tô com uma banana aqui. Olha aqui. Que eu coloquei aqui pra poder fazer um bolo. E não tô tendo tempo, gente. Não tô conseguindo. Coloquei aqui que eu quero fazer um bolo com aveia, sabe? De banana com aveia. Não tô conseguindo. Ali está a minha pia, pra variar. Êêê! Pia, viu? Ô, pia danada. Que eu não consigo dar jeito nela. É inacreditável. É só eu esvaziar a pia que acontece alguma coisa. Que na hora que eu olho, ela tá lotada de novo. Eu não sei o que acontece. Oi. Oi. Mostra, pessoal, sua trancinha. Agora, gente, eu só quero ficar assim, gente. De trancinha, gente. Eu vou lá terminar lá embaixo, filha. Come alguma coisa. Come morango. Oi, pessoal. Tá aqui. Ela quer conversar com você. Eu não vou comer cereal. Você vai comer cereal? Aham. E isso, por uma casa, é hora de comer cereal? Não. Não é não, né? Não, não. A hora de comer cereal é de manhã. E tal um moranguinho? Pronto, gente. De volta ao porão. Agora eu só vou organizar isso aqui. Tirar daqui essas coisas, né? Colocar os seus bebidos lugares. Isso aqui vai pra dentro dessa cestinha aqui. Colocar esses copos de volta no lugar. Isso aqui vai lá pro cantinho. Ali. Faz essa velhinha aqui em cima. Vou deixar esse palitinho também ali em cima. Isso aqui é um sal. Eu tenho que comprar... É um saleiro, sabe? Deixa eu colocar aqui embaixo. Isso aqui é sal. Descer com essa luz pra cá. Pera bita... Não tem. Vai. Vamos lá. Acabei! Acabei! Não posso falar não, porque lá tem bagunça. Ai, gente, acabei assim, entre aspas, né? Porque hoje eu tapiei. O banheiro lá ficou. Ficou, não dei conta não, gente. Não dei conta não, tive que parar e ir lá pegar as crianças. Aí cheguei, piquei ali agora uma frutinha pra eles. Aí eu tenho que ir lá fazer dever de casa com eles e começar a janta. Não dá conta não, não dou conta não. Foi só isso que eu consegui gravar por hoje pra vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Finalizado, tudo bonitinho. A diferença, olha que deu diferença, gente. O negócio tá... Ó. Ali, ó, tá o meu tripé e ali o mapa, né? Que eu usei. E aí ficou umas coisinhas aqui ainda, gente. Depois eu tenho que descer limpando a escada, sabe? Não fiz ainda, mas depois eu termino de ajeitar aqui. Aí os copos aqui também. Outro dia a gente tira tudo pra lavar. Essa luz aqui eu liguei mais, né? A gente desliga aí. E ficou, olha, catei aquele monte de coisa. Aí aqui é minha baguncinha aqui de... Essas microfones, essas coisas aqui. Porque fica por aqui mesmo, sabe? Que a gente usa, no caso, a gente usa daqui, né? Esse controle, essas coisaradas. Fica aqui mesmo. Acho que depois eu vou arrumar uma cestinha, né? Que daí eu coloco essas coisas dentro ali, ó. Isso aqui é bateria, sabe? Dos microfones, bateria extra. Então, acho que depois eu arrumo uma cestinha e boto as... Coloco aqui no cantinho pra organizar, né? Fica melhor. Essas coisinhas aí mesmo. Aí guardanapo, essas coisinhas. Daí mesmo. Pinha sequinha. Depois eu acho que eu vou arrumar uma cesta maior, né? Uma cesta mais alta, porque daí tá pra esconder mais bagunça. Não é mesmo? Vai ficar mais bonitinho. E... É só uma chapiscada. Igual eu falei pra vocês, uma limpadela. Ali eu deixei uns brinquedos, né? Dos meninos. Nossa, gente, esse barulhão é os meninos lá em cima. É que qualquer barulhinho a gente escuta longe. Ó, tem umas coisas ainda, gente. De Natal ainda ali, ó. Esse quadrinho é de Natal. Ó. Tá aí. Não tem nada pra colocar no lugar, então deixa aí. E coloquei as duas cadeirinhas ali dos meninos. Eu subi com aquelas outras, vocês viram, né? Aquelas cinzas enormes que estavam ali naquele canto. Eu tirei. Aí aqui em cima das mesinhas eu deixo uns corações, né? Pra o pessoal colocar a garrafa ou o copo em cima. Eu achei bonitinho. Achei que combinou aqui pro nosso bar, né? Bar dos corações. Aí fica ali, um pouco ali. Tem lá na mesa de lá também. Tem mais dois. Uma velinha. Só mesmo pra dar um cheirinho. Eu acendo aqui de vez em quando pra dar um, né? Um cheirinho. E só. Aqui tem mais coração também, ó. Tem um outro coração aqui. Que eu ganhei, lembra? Que eu ganhei? Deixa eu abrir aqui, peraí. Eu ganhei com bombom, né, gente? Tinha bombom dentro. Que a Wendy me deu. Da Família Jones. No canal Família Jones. Ela me deu, meu amigo oculto, né? O bombom já foi embora, né? Aí o coraçãozinho eu coloquei aqui. Porque eu achei muito fofo. Ai, essa árvore vai continuar aqui, tá? Tá aqui por enquanto. Tá aqui porque eu acho bonitinha, gente. E aí fica aí. Depois a gente tira e coloca outra coisinha aí. Na hora que eu tiver outra coisinha pra colocar. Aí no cantinho. E aí limpei os pezinhos da cadeira. Agora tá até brilhando. Porque tava numa sujeira. Tirei o pozinho de tudo. E aqui ficou. O banheiro ficou. Depois eu venho aqui e dou um jeito aqui, sabe? A gente já tem que começar janta, começar tudo. Ui! Depois eu dou um jeito aí. Tem que começar janta agora. Toda aquela preparo da noite, né? Pronto. Mas está pronto para usarmos. Aí, da próxima vez, eu vou passar uma ceira aqui, sabe? O chão fica bem legal, bem bonito e conserva e fácil de limpar, né? Melhor. Foi só isso que eu consegui mostrar pra vocês hoje. Gravar pra vocês, tá bom? Eu agradeço desde já a companhia de vocês. Me ajudou muito aqui a dar conta disso aqui. Oi! Da minha limpeza, tá? Muito obrigada pela companhia. Não esqueçam, por favor. Não esqueçam. Deixa um joinha se você gostou desse vídeo. Tá bom? E eu, ó. Vejo vocês no próximo. Se Deus quiser. Beijinho e... Tchau! Tchau! Tchau!